O que é a Casa de Velasquez? 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 têm vindo a atenuar. E em relação ao nível de habilitações dos arqueólogos estrangeiros, em relação aos portugueses, verificamos que efetivamente os arqueólogos estrangeiros têm consideravelmente um nível superior aos seus colegas portugueses, mas que esta tendência também se tem vindo a atenuar nas últimas décadas. Verificamos que o amadorismo nas primeiras décadas se transformou num grupo atualmente tendencialmente mais profissionalizado, hoje em dia totalmente profissionalizado. Em relação à situação profissional, verificamos que os arqueólogos estrangeiros a trabalhar em Portugal têm um enquadramento institucionalmente estável, mas que nas últimas décadas o trabalho dependente, continuando a registrar valores mais elevados, verificamos novas formas de contratação, nomeadamente trabalhadores independentes, investigadores, bolseiros, e verificamos que são sobretudo ligados à administração central. Agora, eu vou entrar numa matéria mais específica, vou dar alguns estudos de caso, e aqui não podia deixar de começar por falar no Instituto Arqueológico Alemão. O programa de investigação desenvolvido pelo Instituto Arqueológico Alemão em Portugal desde os anos 60 e mais intensamente desde os anos 70 do século XX, reveste-se para o panorama nacional português de uma forte singularidade. Não posso deixar de falar nos primórdios do Instituto Arqueológico Alemão, na presença inicial, ainda não ligados ao Instituto Arqueológico Alemão, mas do casal Leisner, e depois, posteriormente, com a abertura da subdelegação em Lisboa, do Instituto Arqueológico de Madrid, a delegação em Lisboa. Neste âmbito, nós podemos assistir a diversas linhas de investigação, muitas vezes em colaboração com arqueólogos portugueses, mas também de outras nacionalidades. Podemos, neste quadro, apresentar os trabalhos de Vila Nova de São Pedro, do professor Michael Kunst, depois também trabalhos relacionados com o período clássico e a Antiguidade Tardia, e trabalhos também relacionados com o megalitismo e a Idade do Bronço. Destacam-se como os aspectos mais positivos, o caráter continuado e sistemático dos projetos, a sua longa duração e consistência, e a consequente publicação dos resultados científicos, muito embora nem sempre em língua portuguesa. Eu, nesta parte, queria fazer um à parte. Há pouco falávamos que, independentemente das relações políticas entre os Estados, as relações entre os arqueólogos era realmente o mais importante, mesmo em períodos conturbados. Eu quero dar o exemplo da Vera Leisner, que foi muito bem recebida em Portugal, que se fixou em Portugal a partir de 1943, e que referiu, após a sua morte, doou todo o legado do seu arquivo pessoal ao Instituto Arqueológico Alemão Madrid, mas com a menção explícita de que a manutenção do seu arquivo deveria ser feita em território português, como agradecimento pelo apoio que lhe foi concedido com a sua chegada a Portugal, e ela e o seu marido, naquele período conturbado. Avançamos agora e falar um pouco desta colaboração estabelecida entre Robert Etienne e o professor Jorge de Alarcão e Bairrão Oleiro, que culminou com a publicação das Fui de Coníbriga, sete volumes, onde é possível atestar a qualidade e a credibilidade do trabalho que foi desenvolvido. Foi publicada variadíssima bibliografia e ainda hoje de referência. Esta ligação criada entre Bordeus e Portugal para a investigação desta cidade romana foi depois continuada na investigação da Vila Romana de São Cucufate, no Alentejo, e posteriormente prolongada à investigação, ao estudo da indústria da salga de peixe, nomeadamente nos estudos dos sítios arqueológicos da Herdade do Pinheiro e à Abulo, no Baixo do Sado. Aqui já com a colaboração da frase de François Maier, com o professor, com o doutor Carlos Tavares da Sílvia, a professora Adília Alarcão. Também temos que falar do Corpos dos Mosaicos Romanos de Portugal, o início deste levantamento realizado por João Manuel Barrao Aleiro, em 92, com um volume integralmente dedicado aos mosaicos da Casa dos Recursos de Conímbrica. No início dos anos 90, a doutora Janine Lanchá, da Universidade de Leão II, e o arquiteto Pierre André, iniciaram aquele que deveria ser o Corpos dos Mosaicos do Sul de Portugal, com o levantamento dos mosaicos do peristil da Vila Romana Torre de Palma, tendo sido publicado apenas no ano 2000. Este projeto, além dos investigadores franceses, contou com a colaboração de variedíssimos investigadores nacionais, nomeadamente a doutora Adília Alarcão, e contou com o apoio institucional do Instituto Português de Museus. No âmbito deste projeto, foi também realizado o levantamento de mosaicos do peristil distante à Vitória do Ameixial e dos mosaicos do Cerro da Vila e Milreu, publicados aqui neste Algarve Este, nesse capa que nós temos aí. No que diz respeito à arte rupestre, verificamos num primeiro momento a publicação de alguma bibliografia por autores estrangeiros sobre contextos portugueses. Mas o projeto dos trabalhos do Complexo de Arte Rupestre do Fratel, no Val do Tejo, no início dos anos 70, reveste-se de grande importância no que respeita à internacionalização da arqueologia portuguesa. Não só integrou vários jovens arqueólogos espanhóis, como implicou o contacto com equipas francesas e italianas. No ambiente de formação da jovem equipa portuguesa. Mais tarde, e na sequência do salvamento do Santuário Rupestre do Val de Coa, num processo extraordinariamente internacionalizado, são variadas as colaborações de investigadores estrangeiros no âmbito de arte rupestre. Uma realidade que perdura até à atualidade, talvez hoje em dia em grau inferior ao desejável. Mais recentemente, também o Museu de Arte para a História de Mação, em colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar, tem desenvolvido projetos de investigação nesta área, integrando especialistas estrangeiros. Outro exemplo que lhes trago é o exemplo do tema da mineração antiga em Portugal, que também sustentou o interesse de alguns investigadores estrangeiros, nomeadamente Cláudio de Omer, que realizou alguns trabalhos arqueológicos em Vipasca, a partir dos anos 70 do século passado, tendo publicado a extensa bibliografia sobre este tema, assim como o Júrgan Val, nas minas romanas de Três Minas, no Norte de Portugal. Também publicou variedíssima bibliografia sobre esta temática. Mais recentemente, já na última década, ainda deixado de reparar-se, tem-se dedicado a esta temática, com um projeto nas zonas mineiras do Noroeste de Portugal. Outro exemplo que lhes trago de colaborações internacionais são os inúmeros textos publicados por estrangeiros que colaboraram com os serviços geológicos de Portugal, como é o caso de Henri Berralho, Jean Roche e, posteriormente, Zbizewski. A deslocação para Portugal do geólogo Jorge Zbizewski, nos anos 30 do século XX, impulsionou o estudo das comunidades mais antigas, nomeadamente as paleolíticas, sobretudo as instaladas em antigas praias e terrados fluviais. Este geólogo, posteriormente já na condição de funcionário dos serviços geológicos de Portugal, em parceria com o português Otávio da Veiga Ferreira, desenvolveu extensos trabalhos de prospeção e investigação na área da pré-história antiga portuguesa. Também nesta área da pré-história antiga, especialmente a partir dos anos 80 do século XX, ocorre em Portugal um conjunto de numerosos investigadores de diversas proveniências, alguns de renome internacional, e que ocorrem, sobretudo, em colaboração com equipas portuguesas ligadas à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ao Museu de Arqueologia e Etnologia do Distrito de Setúbal, ou ao Instituto Politécnico de Tomar, e mais recentemente à Universidade do Algarve. No seu conjunto, representam um contributo muito relevante para o estudo em pré-história antiga português e principalmente para a sua necessária integração na investigação europeia e global sobre esta matéria. Também quero referir alguns projetos pontuais desenvolvidos a partir de meados dos anos 80, a partir do interesse demonstrado de algumas universidades americanas pelo período romano em Portugal. Encontramos neste grupo o David Soran, um americano da Universidade do Missouri, que realizou trabalhos de escavação em Miróbriga, e Stephanie Maloney, da Universidade de Luís Vila, realizou trabalhos em Torre de Palma e publicou variedíssima bibliografia sobre esta vila romana norte-alentejana. Claro que não podíamos deixar de fora a Arqueologia Medieval, que se desenvolve, a Arqueologia Medieval Portuguesa se desenvolve fortalecamente a partir dos finais dos anos 80 do século XX, mas mais tarde é muito abundante a colaboração de estrangeiros, diversas nacionalidades, sobretudo no projeto do Campo Arqueológico de Mértola, e diversos estudos de fundos sobre Portugal medieval produzidos por investigadores estrangeiros revestem-se de uma importância reprodutiva para a Arqueologia Nacional. Não posso deixar de trazer este tema das Arqueosciências, devido a variedíssimas razões, devido sobretudo à nossa história política no século XX, o atraso geral do país e das suas universidades, levou que existia um grande fosso que separava Portugal da Europa e do mundo, e em especial na área das Arqueosciências. Refira-se à exceção desta realidade, podemos apenas referir a criação do Laboratório de Radiocarbono em 1986, em Lisboa. A mercê desta realidade, e salvas honrosas, mas pontuais exceções, quase todos os estudos nesta área anterior, aos anos 90 do século XX, são desenvolvidos por estrangeiros, chamados a colaborar com equipas portuguesas, nas mais diversas disciplinas. No início do século XXI, a criação do Centro de Investigação e Paleocologia Humana e Arqueosciências, no Instituto Português de Arqueologia, procurou com sucesso colmatar esta lacuna estrutural da Arqueologia Portuguesa. Foram criados laboratórios especializados nas áreas da paleotecnologia, arqueobotânica, arqueozoologia, antropologia física e geoarqueologia. Foram contratados investigadores e bolseiros, que na sua grande maioria foram estrangeiros, de oito nacionalidades distintas. não havia portugueses que pudessem colmatar estas lacunas. Esta iniciativa viria a ter resultados reprodutivos, pois nos anos subsequentes gerou-se um interesse crescente de investigadores portugueses que se formaram e trabalham atualmente em Arqueosciências, hoje em número considerável, mantendo quase sempre o elevado nível de colaborações científicas internacionais. E claro que também temos que falar das ligações entre a Arqueologia Clássica Espanhola e a Portuguesa, semelhante também para contextos sidéricos, claro. Constituem um campo óbvio de colaboração científica, atendendo à proximidade da realidade histórica objeto deste estudo, e assim, desde muito cedo, existem contactos entre investigadores espanhóis e portugueses, de que resulta a produção de vasta biografia de autores espanhóis sobre contextos clássicos em território português. Ou estudos que abordam ambos os horizontes geográficos, hoje de nacionalidades diferentes, mas outrora integrando um mesmo contexto histórico e arqueológico. Esta realidade de trabalho conjunto e de colaboração entre especialistas dos dois países, nunca cessa, antes se aprofunda e se diversifica, tanto de forma institucional como orgânica, nas unidades de investigação ou por via de contactos interpessoais, tornando difícil enumerar ou destacar casos concretos, constitui um dos campos preferenciais de colaboração entre os dois países na área da arqueologia. Em suma, Portugal é um país, um território periférico marginal na Europa, que por vezes nos foi útil ao longo da nossa história, se tivermos em atenção os descobrimentos, mas por vezes nefasta, e neste caso bastante nefasta, quando falamos de circulação de pessoas e de projetos. É um país pobre, temos um território com fraca exploração económica, logo com paisagens antropizadas de forma tradicional e com excelentes condições de preservação do património natural e cultural, mas com escassos recursos alocados à ciência e ao património, que remete para a ideia da necessidade de colaboração internacional, onde teremos que procurar aí o acesso a meios financeiros e em materiais que permitam realizar esses projetos. E temos que referir também com uma muito pequena e pouco crítica a comunidade científica arqueológica. Para o período em apreço, Portugal, de 1960 a 2017, Portugal abarca dois regimes políticos completamente distintos. Até 1974, o vivemos em ditadura, o país e o regime estão fechados sobre si mesmos. É uma situação desfavorável, inibe a partilha de conhecimento e a livre circulação de investigadores, projetos, propostas, intercâmbios ou ideias. Todas as áreas científicas e arqueologia também sofrem com este contexto. De 1974 até à atualidade, vivendo em democracia, verificamos uma mudança de paradigma, sobretudo no final dos anos 90 do século XX. A questão do COA em Portugal provoca um conjunto de mudanças legislativas e no modelo institucional de gestão pública do património arqueológico, que resulta num aumento do número de arqueólogos em atividade, no correspondente crescimento da atividade arqueológica, na predominância das intervenções preventivas sobre os projetos de investigação, no modelo de financiamento que se torna indireto e decorrente da aplicação do princípio poluidor-pagador à atividade arqueológica, no crescimento da arqueologia sob contrato, desenvolvido essencialmente por entidades privadas. Constitamos numa primeira fase que a presença de arqueólogos e equipas estrangeiras a trabalhar em Portugal tinha por base comportamentos para colonialistas, procurava-se um espaço de expansão geográfica, de projetos de investigação europeus em alguns domínios da arqueologia, ou um território de acesso a contextos arqueológicos do velho continente europeu, em resultados de estratégias de internacionalização e ou de cooperação internacional de origens muito diversas. Verifica-se a promoção de projetos em modalidades muito distintas, como já referi, a missão francesa, que estuda uma cidade, uma vila, um território, uma indústria, um conjunto de investigadores com suporte universitário, mas sem um suporte estatal, replicado depois também em parte no projeto dos Corpos dos Mosaicos do Sul de Portugal. Mas falamos também no projeto do Instituto Arqueológico Alemão, uma iniciativa estatal, duradoura, prolongada no tempo, que se faz mais consistente e continuada, que ainda hoje estamos a tirar proveito dessa realidade. Mas são principalmente, na sua maioria dos casos, colaborações avulsas, algumas relevantes, mas a maioria sem grande sequência ou continuidade. Ainda assim, com exceções, como os casos de Jarrocha Osvizéfici, cujo trabalho continuado em Portugal influenciou gerações e pré-historiadores portugueses, ou de Jeanette Nolan, cujos estudos sobre cerâmica romana lançaram bases para a generalização de estudos cerâmicos em contextos muito diferenciados, mas podemos constatar que, na grande maioria dos casos, não há escola, ou seja, estes projetos não têm impacto na formação e consolidação de linhas de investigação continuadas na Arqueologia Nacional. Ainda assim, podemos falar, na exceção do caso do Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueocciências, que mudou bastante o panorama das Arqueocciências em Portugal. Até ao final do século XX, os estrangeiros a trabalhar em Portugal são arqueólogos sénios consagrados. Com o século XXI, a realidade muda. A presença de um número considerável de estrangeiros a Portugal decorre no contexto da europeização e globalização, realidade nas quais o país está completamente integrado. Portugal apresenta-se como um mercado de trabalho para jovens arqueólogos, bem como uma plataforma de afirmação científica para os investigadores de todo o mundo. Um apontamento sobre os arqueólogos espanhóis verifica-se uma presença discreta ao nível dos trabalhos de campo, pelo menos até aos anos 80 do século XX, talvez devido também à situação política e institucional vivida em Espanha. Ainda assim, são muitas as colaborações e estudos ao nível da produção bibliográfica, o que demonstra o elevado interesse e as abundantes relações existentes. A partir dos anos 90 do século XX, o crescimento exponencial da atividade arqueológica em Portugal de âmbito preventivo, maioritariamente, provoca, pelo menos durante uma década, um déficit de mão de obra em Portugal, de aí haver o mercado disponível e a absorção de tantos arqueólogos espanhóis em Portugal. Para finalizar, existem desafios para a arqueologia portuguesa e que importa institucionalmente fomentar. E friso institucionalmente, e estou a falar diretamente para a instituição onde trabalho, a Direção-Geral do Património Cultural, é necessário a estruturação de projetos de colaboração internacional com base também nas realidades arqueológicas portuguesas, é necessária a participação em projetos internacionais por parte da Comunidade Arqueológica Nacional, a participação em projetos nacionais por parte da Comunidade Arqueológica Internacional e a criação de redes de transferência de conhecimento científico. É tudo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.